Olá meninas, tudo bem para todas? Estamos aqui de volta para fazer a filmagem da caixa da Avon, da campanha 16 de 2016 e hoje veio numa caixa maior. Eu estou filmando com a câmera na mão hoje, gente, vai ser meio diferente. Então vamos lá, gente, por isso eu já deixei a caixa aberta já para poder, para já dar uma ajudada. Então essa é a visão da caixa, né gente? Então vamos ver o que eu pedi. Então, para começar eu pedi essa panela, que é aquela espagueteira, que tem a espagueteira, né gente? E ela é vermelha, não gosto de vermelha, mas como só tinha essa cor, né gente? Aí aqui ela tem uns furinhos, olha, não dá para ver muito bem não. Mas eu vou fazer o teste para ver se ela funciona mesmo, né? Se ela é boa. Eu acho que o tamanho dela é bem ideal para mim, tá? Ela não é muito grande nem muito pequena, tá gente? Gente, então essa foi a primeira coisa. Depois eu encomendei de cliente, tá gente? Esse conjunto aqui, ó, da Inovoé, que é linda, né gente? Linda, 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 né? E essa eu encomendei para mim que eu não tinha nenhuma redonda. Eu achei até que essa daqui foi grandezinha, ó. Bem grande e as outras tá dentro. Essas daqui são as redondas. Essa daqui é meio que um... Ai, um... Tipo um vinho, né? Acho que deve ter o rosa dentro e tal. Eu vou deixar fotos delas lá no meu blog, tá gente? Eu tô... Vocês desculpem aí, mas é que eu tô fazendo... É... Refazendo umas coisas do blog lá, tá? E... É... Essa daqui é a... É o... É o sabonete novo, olha. Tá? Pink bokeh e ambar, né gente? Que é o rosa. Lindo, 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 cheiroso. Aí tem, gente... Essa daqui é o bege médio, é o refil que eu pedi pra mim. Que eu tinha feito minha... Minha... Meu vídeo de comprinha ontem e não tinha chegado ainda. Agora chegou. Tô com dois pó agora, né gente? E... É... Esse daqui é o bege médio completo que uma cliente pediu, tá? E por último... É... Essa daqui... Esse... Esse perfume... Fashion... Atitude. Gente... O... O perfume fashion... O outro, o antigo, era maior. Esse aqui é bem pequenininho, gente. Parece mini. Uau, uau. São goto ml. Vamos ver, né? Então tá. E as revistas... Veio essa revista da Corris, né? Tá linda a capa, né? Muito linda. Aí veio... Nossa... Veio duas moda em casa, cheia de novidade, né gente? Olha... Uau... Né? Muita novidade. Duas de cosmético. Tá, gente? Com esse lançamento de batom, né? Que tá o arraso, gente. E... A... Avon... Vem... É... Avon comigo. Nossa... Avon comigo. Agora estão mudando o nome dessa revista, né? Avon é você. E esse aqui já é da... De Natal já, gente. Nossa, né? Já estamos na beiranda do Natal já. Então, meninas, foi isso. Que eu recomendei. Tá? E... É... Eu espero que vocês tenham gostado. É... No último vídeo eu tava com a voz ruim. Porque aqui em Vitória tá muita seca. O tempo tá muito ruim. A minha renite tá tacadérrima. Mas tudo vai melhorar, né, meninas? Então, foi isso. As minhas coisas, né? Essa panela que eu vou fazer o teste com ela. Depois eu falo pra vocês. Se alguém quiser resenha, eu cozinho o macarrão. E esse pote da Inovue, que é meu. Aquele lá não. E essas coisas aqui. Ok, meninas? Então, tá bom. Um pink beijo. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí. Um beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau.